estou gravando esse vídeo a pedido de um dos amigos meu né falando como fazer um testador de led da mais simples forma eu fiz esse aqui ó conectado com uma bateria de 9 volts que vem sair no fio vermelho e aqui tem um resistor de 470 ohms ou 470 r um oitavo de watts e 5% de tolerância é de que a leitura no que dá nem com a menos ele é amarelo violeta e marrom e dourado aqui um conectorzinho simples para você colocar as perninhas mas vamos lá ao teste né facilitar aqui porque eu tô com uma mão só bateria de 9 volts vamos ver se consigo conectar ela aqui uma mão só é complicado aí conectei e o teste aqui é o seguinte vocês vêem que a parte maior positiva e a menor negativa não sei se vai dar para ver aqui que tem uma tá dando focada uma parte maior negativa eu vou dar uma pausa que pode colocar tudo com a mão então nós já fez já é que vocês podem ver que tá aceso né e que nem eu falei no caso desse resistor aqui tá no fio vermelho podia colocar até aqui não tinha problema nenhum não e aqui tem um outro também você coloca aqui vou dar um pau de novo tá aí funcionando certinho então agora o caso também se você querer testar no circuito você puxa dois terminalzinhos igual desse aqui puxando com um fio com mais dois terminalzinhos você leva no circuito aqui que você quer testar vou dar mais um pausa 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 para fazer mais um teste aí tá aí acesa então fica assim esse caso eu queria testar no circuito pega dois terminalzinhos igual desse que corta e fica aqui dentro com um fiozinho você deixa um vermelho e um preto sabe qual que é positivo e negativo e você leva até lá no circuito que vai testar o LED para ver se tá funcionando ou não e daí é a forma mais simples que tem então muito obrigado até a próxima se Deus quiser dá um like no vídeo e se inscreva no canal fazendo favor a gente se inscreva no canal e até o último vídeo e aí nós vamos deixar o link para que você vai ter com a postura e aí e aí e aí